Gente, chegou o momento que a gente vai ter a possibilidade de contar. Agora, eu quero saber de vocês. Contamos a verdade sobre a Elanor ou mantemos esse segredo? E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Brianna Nask. Hoje a gente tá aqui pra jogar mais um episódio do jogo Life is Strange Through Colors. O último episódio, a gente terminou o nosso jogo do RPG. Foi conversar com a Charlotte e a gente viu que ela tem muito, muito ódio dentro de si em relação a tudo que aconteceu com o Gabe, com o filho dela, até mesmo com a Alex. Ela tá com ódio do mundo, mas eu considero que esse sentimento seja normal pra uma pessoa em luz. Resolvemos deixá-la sozinha e fomos pro nosso apartamento, onde a gente encontrou a Seth e o Ryan com um pendrive aberto no nosso notebook. Lá a gente pôde ir a fundo um pouco na nossa investigação e vimos que, aparentemente, teve uma segunda explosão na noite que acabou retirando a vida do nosso irmão. Um local estranho chamado Rana. E agora a gente vai tentar ir naquele local e tentar descobrir o que eles estavam tentando ocultar com essa explosão. O que eles estavam tentando esconder ali. Se você gostou dessa gameplay, lembre que você pode se inscrever no canal, curtir e comentar o que você tá achando. Essa é uma das melhores formas gratuitas de apoiar o crescimento do nosso canal pra você poder continuar vendo gameplays incríveis como essa. Vamos iniciar esse novo capítulo, então. Capítulo 4, Centelha. Certo. 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 Pegou o Festival da Primavera? A história é estranha. Eu acho que pode ser uma coisa sua sim, viu Alex? Vamos dar uma rosinha pro Ryan, gente? Eu vou dar minha rosinha pro Ryan. Nossa, mas Alex tá com uma roupa linda, né? Essa sainha, esse negócio tudo. Ai, que lindo! Um local de memorial pro nosso irmão. Comida, laptop, o baú. Tem coisa pra gente mexer no baú de novo? Tem opção de abrir, eu fico me questionando. Será que tem coisa nova? Tem enfeite, varal de luzes... Tem enfeite. Opa! A Charlotte deu uma rosa pro bebê. Eu nunca vi uma garota me dar flores antes. Por que você tá nervosa, Alex, pra ir no festival? Eu não entendi. Tá pingando a torneira? Tá pingando a torneira? Uma escultura... Não, não era certo mesmo mexer nisso. Pegar o pendrive... Ai, devia fazer uma cópia, né gente, desse... Olha a Ilanora aqui, ó. Alex, sinto muito pelo que aconteceu. É... Vai se juntar a nós, querida? Sim. Tô disposta a domar essa festa. Rá! Vamos fazer de tudo pra ser indolor. Ó o Ita. Oi Alex, me desculpa mesmo. O LARP foi incrível. Você é muito legal. Não preciso pedir desculpa. Me diverti muito com você. Aproveita seu pai e se cuida. Aproveita o festival de primavera. Queria estar aí, mas pelo menos... Adiantando um monte do próximo projeto do Gibi do Taylor. Show! O que vai acontecer nessa edição? Sem spoiler. Mas o Thanos encontra um portão pro submundo e luta contra o rei dos demônios. Eita ferro. Isso parece um spoiler bem grande. Está na primeira página. Deixa eu ver aqui as redes sociais. Houve um barulho no dragão prateado. Quando tava indo pro festival, tudo bem? Tá tudo bem. Ah, foi quando caiu o negócio. Talvez por isso. O festival começou. Teremos o nosso concurso de Chile anual. Nossa, eu adoro Chile, gente. Angela Anderson. Agradeço a todos por mais um excelente concurso do Chile no festival de primavera. Minha boca ainda está queimando. Que delícia! Um grande salve a todos que ajudaram no LARP. Acho que realmente ajudamos a ligar Ethan. Ah, que legal. Todo mundo. Queridos ouvintes Revers, estamos ao vivo no festival de primavera. Nada de irem embora cedo. Eita porra. Presentinho do show vem aí. Legal. Vamos ver se a gente consegue escolher um look diferente pra gente ir. Tô achando ela muito gótica. Olha que bonitinha. Jane. Jane. Eu gostei desse rosinha, gente. Eu tô entre o rosa e a boquinha. A boca. Eu achei que o rosa deu um toque fofo. Com o tênis rosa também ficou muito fofo. Eu vou de rosa. A carta. O mundo realmente não merece Fëanor. Não se preocupe comigo. Viajei para o sul com meu pai. Sempre me fez sentir melhor. E temos muitos planos para o verão. Ele disse que podíamos ir acampar e fazer outra bolos. Bolos com sorvete por cima. Receita secreta da família. LARP foi incrível. Você é uma barda muito boa. Espero que possamos fazer isso novamente em breve. Já tenho mais ideias para preencher sua história de fundo. Lanches. Obrigada, Alex. Ethan. Oh, Ethan. Você é muito fofo, viu, garoto? Que criança linda. Tá bom, então. Chapéu. De bardo. E a gente não jogou nenhuma vez esse joguinho. Será que sou obrigada a jogar isso? Ah, eu não tô afim de jogar, gente. Sinceramente. Obrigada. Não tô afim de jogar esses gamezinhos assim? Que bonito que tá o festival de primavera, gente. Com as luzes. O parque ficou maravilhoso. Maravilhoso. Check. Check. Holy shit. You own a skirt? Hey, guys. Happy First Spring Fest. Happy First Spring Fest. I got ahold of Pike. He'll be here soon. Once he sees what's on that stick, it's over for Typhon. Hence, the celebration. I think we've all earned the right to enjoy ourselves a little tonight. The band's coming on soon. You'd better be front and center. I need help with the montage. I'm so glad. You need help setting up for the show? Ah, nah. It's all good. Promise there. I have to run back to the trailer. Go be a normal person for a while. I can't make any promises. Tem promessas. Text me when it's ready? If I wanted to give away a rose, Stephen Ryan would definitely be on my list. Anyway. Time to enjoy. Feliz Festival da Primavera. Heavens, por agradecermos por nos permitirem comemorar com vocês. Bloqueou os comentários. Quando chegar no festival. Pega uma rosinha? Pegue uma rosa para alguém especial. Gente, eu já vou dar minha rosinha pro Ryan. Vocês sabem que eu tô na dele, né? 232, 233, 234. 234 Hey, Ryan I have something for you Alex I wasn't mentally prepared for that at all Wow Thank you You're welcome Actually I've got something for you too I think we could meet up after the show É claro, gato A gente se encontra depois do show Garotas Dominantes, né Ela deu a florzinha pra ele, declarou que tem interesse nele, deixa eu ver os sentimentos dele É só uma rosa Deixa eu ver os sentimentos dessa bateria aqui que tá tá forte, hein Uma música Muitas memórias boas Muitas memórias boas dessa bateria Mano Esse show rule É É algo De qualquer forma De qualquer forma Eu sou Izzy A colega trans da staff A colega trans da staff Temos Um Merch Pessoal 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 Eu estou morrendo A Izzy Tocava na bateria Gente Que fofa Olha os sentimentos Desse Esse jogo É tão desmoralizante Como eu faço Isso Por mim Tá Eu posso ajudar ele De qualquer forma Deixa eu ouvi Sentimentos Dessa Do seu Outra prize gift card for yours truly to keep. I'm such a little devil. Really? Come on, Jellybean Lady. That's not right. Oh, molestave. Guess the exact number of Jellybeans and win a prize. Only one guess per person. The exact number? Is that how this game is supposed to work? You can go right after this determined young man. How can we hear the feelings of her? Another prize gift card for yours truly to keep. I'm such a little devil. This is impossible, right? How can I know how many there are? Hi. Oh, hey. Nice to see you. You're taking this Jellybean thing very seriously. Yeah, because the prize is a $100 gift card. Chrissy's been all anxious ever since she got lost. So, I thought I could give her a bunch of treats. Which is really embarrassing. Saying it out loud. Not at all. That's sweet. Maybe I can help. Oh, for real? Are you good at this? How many Jellybeans do you think there are? Um... Three hundred... Ish. Huh. Yeah. Could be. Feels like something just changed in that lady by the jar. Maybe I should read her. Come on, let's go. Three hundred? What a nitwit. Not even close. I was that far off? Maybe I should say something before he guesses wrong. Also, the hell is your problem, lady? Hey, I've got another guess. Yeah? Sete ecentos. I think it's closer to seven hundred. Yeah. Seven hundred feels right. But we have to get it exactly. Just felt that lady's heart skip a beat. I should read her again. Ela parece que mudou a cara mesmo. Ih, tá com medo? Hear me. They're really close to seven thirty one. Who is this girl? Hell yes! Yes, your secret's mine. A gente conseguiu o segredo. Bora falar pra ele. Bora falar pra ele. The answer is seven thirty one. Don't ask me how. Seven hundred thirty one jelly beans. That's... That's correct. That's correct. Yes! Thank you so much for your help. You rule. That's right. That's right. No sweat. Uma cachorrinha que vai ter um monte de jujubinhas. That's pretty lucky there. Didn't you? Ela tá com raiva? I can't believe it. How did she know? Just a lifetime of emotional trauma. O concurso de contagem de jujubas terminou. Parabéns ao nosso vencedor, Hector. Obrigado. Não precisa aplaudir. Bosta. Achei que ia até meia-noite. Normalmente vai, mas ele acertou o número exato. Mentira que alguém ganhou mesmo dessa vez. Pois é, que surpresa. Fazer o... Fazer o... Quanto tempo? Quatro anos? Acho que cinco. Uau! Olha a diana, sem vergonha. Olha a diana, sem vergonha. Oi, Alex. Vim te desejar feliz ano e feliz festival. O primeiro é maravilhoso. Infelizmente, voltei que trabalhar esse ano, mas eu adorei a conversa hoje mais cedo. Foi ótimo te conhecer. Ah, merda, seu lixão. Eu não acho que essa coisa está comprando ID. A bacia de cerveja. Ninguém fala, Pike. A bacia de cerveja. Olha o diagrama da... Diorama da cidade, né? Olha que bonito. Uau! Esse é um modelo bonito. Bem feito. Um modelo bem peitinho. Coisa graciosa. Opa, olha o Jed. Ele tá todo feliz. Isso aconteceu ano passado. Sim. É um dia de alto nível. É um dia de alto nível. Mas isso... faz isso tudo mais caro. O Jed ama essa cidade, né, Jed? Isso é um cara legal. Olha Eleanor. Onde está a festa de tarde esse ano? Eu só espero que a Riley esteja bem. Vamos lá. O que aconteceu com a Riley? Você deve saber o que é a Hapz. O que aconteceu com a Riley, gente? Oi, Eleanor. Boa noite, querida. Ah, onde é a Riley? Deu trabalho, né? As decorações realmente se tornaram beijas. O que é Eleanor que escondendo da gente, pessoal? É worth it. Vamos beber mais tarde? Então, estamos fazendo shots de noite ou o que? Claro. Shots de body. Quem vai primeiro? Apenas brincando. Ah. A Eleanor. Que zoeira! Adorei, Eleanor! Eu better get going. Bom, Eleanor parece uma gente boa, né? É tão triste ver pessoas assim, tão incríveis, sendo dominadas por doenças que são tão pesadas. Ah, vocês estão me matando, sinal verde. Tu pronto pra me encontrar no palco? Tô indo, Seth. Ai, meu Deus. Parece que a Ryan está pronta para mim. Você também. Eu better ir para trás. Pô, Riley. Esperando por um bus todo alone. Mas, graças a Deus, ela nunca descobriu sobre a minha condição. Riley foi para o bus stop alone. Eu wonder por que. Ué, a gente ficou sabendo disso, mas por que a gente não falou com alguém? Ah, eu quero ver tudo antes de falar com a Sete. Não, eu não quero falar com a Sete porque vai que cancela o babado. Mas, de qualquer forma, ele vem correndo e... Eu gosto de que a fogueira de rádio está transmitindo. Sentar na fogueira um pouquinho. Uma contemplação de tudo que a gente viveu, né, gente? Nesse último mês. Como foi intenso esse jogo. Muito emocional. Sim. Muito profundo. Eu entendo. Muito lindo. Tô contente. Tô contente. Valeu a pena a gente... Mergulhar nesse universo todo. Passar por todas as emoções que a gente viveu. Esse tipo de entusiasmo é infeccioso. Tô super feliz. Black, bicho, pantera negra. Eu não acredito que ela tá ali no... Na gradinha dela. Que fofa. E ela tá ali, gente. Felicidade. Toda sentadinha de boas, tranquilas. Pô, será que a gente consegue encontrar a Riley, gente? Ou eu tô presa por aqui? Como é que é? Eu ouvi a chamada. E eu queria te agradecer. Eu sei que você tentou fazer a coisa certa. Então... O que agora? Eu estou levando o Typhon. O whole hornet's nest. Eu não estou betando contra você. Mas... No entanto, Eles são os únicos que cortam cheques na cidade. E eu ainda tenho bastante de bota a pagar. Tudo bem. Mas cuidado. Você consegue coisa melhor. Vamos lá, Mac. Depois de eu ter socado a cara dele, né, gente? Eu queria ver se eu conseguia falar com ele sobre a Riley. Eu achei. Mano, eu queria falar com ele. Eu queria entender por que a Riley Supostamente está esperando o ônibus sozinha. Ela está esperando um ônibus sozinha aonde? É isso que eu quero entender. Tem um carrinho aqui, um quadriciclo. Um grande atv parque em um festival com um monte de pessoas druncas. O que poderia ir errado? Deixa eu ver se a gente consegue sair do parque ou se a gente está realmente presa ao parque, ao festival, nesse momento. Qual que é o aviso? Sem álcool, além desse perímetro. Minerador novato. Não, mãe, não é o nosso número. O Typhon não é normal. Me acertei, eu estou bem. Eu fiz um erro por vir aqui. Saia enquanto você puder, cara. Eita, rapaz. O Typhon é realmente... Será? E se a gente tiver essa opção, gente, de derrubar a mineradora, será que a gente toma a decisão de tirar algo que está dando ganha-pão para as pessoas da cidade? Tem esse peso também, né? O que você está tão feliz com isso? Há um tempo desde que eu vejo você rirar assim. Nós somos geniosos de ice cream. Nós corrigimos essa coisa. Ele está flexando. Ice cream, senhora. Alguém? Clique. Tem realmente esse peso, né? Panfleto deles, fedicos. Só para eles se sentirem holds. Dá para a gente ir no bar? Vamos tentar ver o que dá para fazer aqui no bar. Eu vou tentar fazer uma coisa bem ampla para não ter aquele arrependimento igual da última vez que a gente... Acabei deixando de lado a Elanor. E aí eu me arrependi, porque eu podia ter avisado... A louça suja. Propaganda antiga. Uma cafeteira. Uma cafeteira. Cardápio. Hamburguerzinho. Porão do Dead. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa perdida por aqui, gente. Eu quero poder dar uma olhada geral. E aí eu vou te ver se eu encontro uma olhada geral. Você vai se sentir muito melhor depois que você fizer. Eu vou morrer, pai! Não é hoje, seu aniversário, meu irmão. Eu suspeito que você irá desejar de ter tido amanhã. Meu Deus! Ai, ele tá aqui! Por que ele tá sozinho? Não é o mesmo sem você, Tabitha. Nunca foi, nunca será. Tabitha, parece que o Ducky tem uma história para contar. Deixa eu dar uma volta aqui e a gente vai conversar com ele. Ai, eu não quero o Ducky sozinho triste aqui, gente. Ei, Ducky. Quem é a Tabitha? Do você quer falar sobre ela? Você sabe, Alex? Em esteja particular, eu não tenho nada a dizer. Ok. Tem que haverá mais que eu posso fazer para Ducky. Bora entender os sentimentos dele. E ver como a gente pode ajudá-lo. Que triste, né? Em um evento tão importante como esse, ele ficar sozinho no bar? Pô, nada a ver. Olha o ursão. Ele parece ser bem velhinho e a gente viu até ele... Será que era a namoradinha dele? Você sabe, eu coloquei isso mesmo. Oh, olá. Eu sou Reginald McAllister III. Minhas amigos me chamam Ducky. Tabitha Baker. Me chamam Tabitha. Tabitha Baker. Olha, será que essa foi a primeira mesa que os dois sentaram juntos? Ah, era a esposa dele, gente. Ai, que dorzinha. Acho que essa é uma das dificuldades de você envelhecer, né? Você ver as pessoas que você ama indo embora. Poxa, que coisa linda. Será que a gente consegue trocar de música pra ele poder ouvir uma música legal? Sei lá, chamar ele pra dançar. Pegar uma bebida pra ele. Vamos conversar com ele, bora. É uma noite difícil para você, não é? A festa de espreito. É certo. Ahm... Orso de madeira? Você realmente carregou esse pedaço de pedaço? Brana? Claro que eu fiz. Isso foi um tempo há muito tempo. Festival Primavera. O festival de espreito deve ter sido importante para você, também. Verdade. Nós estávamos casados no festival. Ah, eles se casaram no festival, é por isso que ele fica tão triste. Dê-me um minuto. Acho que vai dar pra chamar ele pra dançar um pouquinho. Ele sabe fazer ele se distrair, né, nesse dia, pra não ficar tão triste. Ai, que fofo! Como você... Eles estão jogando sua canção. Vamos dançar. Ai, que cena linda, gente! Que momento legal. É tão legal ver ela abraçando as habilidades dela. Conseguindo utilizar as habilidades dela pra ajudar as outras pessoas. Por tanto tempo, a gente viu no início da história dela que essas habilidades eram fardo pra ela. As pessoas não entendiam. Ela não gostava. Mas é legal ver que em apenas um mês, ela conseguiu dar um outro significado pra tudo isso. O que me lembrou a mais de ela agora, não é a música ou o festival. É que você tomou o tempo de cuidar de um velho tristeza. Não é outra razão que fazer o mundo um pouco mais complicado. E isso foi Tabs. Obrigado, Alex. Eu acho que eu sou um pouco mais inclinado a juntar os outros fora. Eba! Deu certo! Encontra o festival. Bom, valeu a pena, hein, gente. Valeu a pena ajudar eles. Fiquei contente. A Elanor vai ficar louquinha sozinha. A Elanor vai ficar louquinha sozinha, mas pelo menos a gente pôde ajudar um outro idoso, né, gente. Nem todos os idosos irão ficar felizes essa noite. Mas a gente fez o que estava ao nosso alcance. Vamos ver se a gente consegue ir na ponte. Olha o cara aqui que ele comprou pra fazer o... Tem que estar perfeito para inauguração. Essas pessoas não vão ser educadas para sempre. A Elanor vai ficar louquinha. Quem comentar, ganha o negócio. Oh, é uma boa ideia. Boa sorte. Boa sorte, viu? E aí, gente, eu tô com uma preocupaçãozinha aqui no meu coração. Eu quero que vocês comentem pra vocês me darem opinião. Nem sei se esse vai ser o último episódio, eu não sei como vai ser. Mas, se tivermos a opção de derrubar a mineradora, isso vai impactar a cidade, vai impactar empregos, vai impactar muitas vidas. Será que a gente realmente deveria tomar essa decisão? Sim, foi. Deus, eu ainda gosto muito dela. O que eu faço? Desculpa, cara. A amor de abençoada é uma p****. Mas você é? Caramba, eu estou com as mãos por esse p****. O que eu faço? Espera. Nossa, gente. Ei, um... Mas é um fufo. Eu só queria dizer que vocês dois fazerem uma espécie muito linda. Oh! Obrigada, Alex. Isso é muito linda. Essa ideia não te preocupa? Nós... 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 Ovo lento, meu Deus do céu, olha os dois felizes agora. A Alex deveria começar a cobrar por essas ajudas, gente. A Alex deveria cobrar. Eu não tenho falado com a Charlotte desde que saiu aqui antes. Espero que ela esteja bem. Ah, eu espero que a Charlotte esteja bem também, gente. Não quero ver ela veds, não. Mesmo o que você precisa de música, venha me assistir no festival hoje à noite. Legal, legal. Uma lojinha de coisas aqui pra pescar. Nós temos as flores aqui. E... Aqui... E... E... Já posso virar uma coisinha do casamento inteira, não é, moça? Eu tenho uma surpresa para você. Boa surpresa ou uma surpresa para uma surpresa para uma surpresa. Eu não esperava que ele jogando meu jogo favorito seria um turn-on, mas... Aqui nós estamos. Eu estou romanzando a Melody. A bolsa tagarela. Ela é adorável. Legal. Espera. Tem alguém lá no fundo. É alguém que está estando lá atrás da Briga de Flores? É bastante tarde para um ônibus de ônibus. Eu não entendo. Ah, olha quem está lá. Será que é a Riley? Não acredito que é a Riley. Eu vou ter que avisar ela para ela não pegar esse ônibus, não. Porque a vó dela está ficando doida. Ela está esquecendo quem ela é. Vai limpar a pescisa dela. Nois! Aqui eu estou. Esperando o ponto de ônibus. Preste a mudar a minha vida. Eu estive lá. Oi, Riley. Oi, Riley. Oi, Alex. O que você está fazendo aqui? Só para ir para uma camisa. Você? Não posso dizer a mulher nada. Ela é tão linda. Elinor está mantendo a sua condição um segredo. Mas eu sinto que a Riley quer saber. O que eu devo fazer? Gente, chegou o momento que a gente vai ter a possibilidade de contar. Agora, eu quero saber de vocês. Contamos a verdade sobre a Elinor? Ou mantemos esse segredo? Eu acho que é uma decisão muito íntima da Elinor a respeito da doença que ela está tendo, né? Ela está tendo... Ixi, gente. Eu esqueci qual é o nome da doença que se esquece as coisas. Alzheimer. Ai, que horror. Meu Deus, eu esqueci o nome da doença de Alzheimer. Elinor está com Alzheimer. A doença está com progressão. É uma doença séria. A gente ajudou ela a conseguir retomar um pouco de consciência. E ela não revelou esse segredo para a Riley. A Riley está dando continuidade à vida dela, achando que está tudo bem com a avó. Mas a avó dela não está nada bem. E aí, eu entro num ponto. É uma decisão pessoal da Elinor não contar para a Riley? É, porque a Elinor não quer se sentir como culpada por interromper a jornada da Elinor. Mas eu sei que se eu fosse a Elinor e a minha amiga soubesse da verdade sobre a doença da minha avó e ela não me contasse, e se Deus me livre de acontecer alguma coisa pior com a avó dela, eu iria me sentir muito mal por não ter sabido disso antes. Então, eu vou tomar a atitude que eu já estava bem frustrada, que eu já queria tomar antes, que era de revelar a verdade sobre a Elinor. E vocês sabem que eu estava frustrada por isso. Eu comentei com vocês nos episódios anteriores, inclusive, a respeito disso. Então, eu vou contar a verdade. Mas tira esse momento para colocar nos comentários, pausa esse vídeo e me conta. Você contaria ou não contaria? Se sim, por quê? Se não, por quê também? Comenta lá. Eu vou contar aqui. Riley, eu acho que tem algo que você deveria saber. É uma história meio longa, mas... eu encontrei que Elinor tem alzheimer's. Eu me desculpe. Eu sei. Eu sei que é muito a gente que tem. Oh, meu Deus. Eu tenho minhas suspicions, mas... Eu tenho que ir para casa e falar com a Ana sobre isso. Obrigada. Muito obrigada, Alex. Eu tenho certeza que não é fácil dizer isso. Eu tenho certeza. Boa sorte. Eu acho que a gente tomou a decisão certa, gente. Manter esse segredo, a Riley viver como se a avó dela fosse ficar segura aqui na cidade, sozinha, ia ser muito pior. Eu acho que a gente tomou a melhor decisão possível nessa situação, sabe? É uma situação muito delicada, não tem resultado perfeito, não tem decisão perfeita, mas eu acredito que a gente tomou a melhor decisão que a gente poderia tomar nessa situação, entende? Eu acho que seria muito errado não contar. Eu me coloquei no lugar da Riley, entende? Se fosse a minha mãe, se minha mãe estivesse doente, se meu melhor amigo soubesse, tipo, se meu melhor amigo, né? Mas se um amigo meu soubesse da doença e não me contasse, me deixasse me mudar pra longe e alguma coisa pior acontecer, eu ia ficar muito chateada, eu ia me sentir muito traída, eu não iria confiar nessa pessoa nunca mais. Então, eu acredito que a gente tomou a melhor decisão possível dentro dessa conjuntura, né? do que a gente tá tendo aqui do festival e tudo. Bora ver o que o Ryan quer conversar com a gente, né? Eu acho que o Ryan queria conversar com a gente, se não me engano. Eu tenho aqui, ó, falar com o Ryan. Vamos falar com o Ryan pra ver o que ele quer falar conosco. Olha, um grafite. Eu acho que eu vou evitar tocar essa conjuntura. Só para estar segura. Vamos falar com o Ryan que ele quer conversar com a gente. Ele diz que tá pronto pra conversar com a gente. Vamos ver o que vai dar nisso. Olha, tem umas pessoas aqui. O que tá acontecendo que eles estão triste? Criado. Eu era suposto que lhe dar um abraço? E aí, gente, você não vai ajudar eles, não? Fala aí, gente. Ai, se abraça, sei lá. Eu não sei se eu falar com o Ryan. Peraí, recebemos um SMS. Atenção, Heaven Springs. Festival da Primavera. Feliz Festival da Primavera. E obrigado por me acolherem nessa comunidade maravilhosa. Para comemorar a grande reinauguração, a Lanchonete do Urso Pardo oferece sopa e salada grátis para todos os residentes de Heaven Springs que comentarem abaixo. Jason Park, deixa eu filar essa. Johnny, legal. Nathan, eu, Doc, gostaria de uma sopa grátis e salada grátis. Elanor, que ideia boa. Eu vou aceitar. Julia, ei, ei, que legal. Todo mundo da cidade. Parece uma promoção bem sucedida, Jack. Quando quiser, dá um pulo no lanterna. Bebidas por conta da casa. Obrigada, Jack. Muita gente viu a sua parte. Ai, gente, eu tô sentindo que a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que decidir. Eu tô sentindo que a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que decidir entre acabar com a mineradora ou não acabar com a mineradora. e eu não sei se eu quero acabar com a mineradora e acabar com a fonte de renda da maior parte das pessoas da cidade. Eu tô cogitando isso ainda. A Sete vai tocar! Que legal! Quem mais? Ah... Steph! Quem mais? Ah! E aí, a Alex vai cantar. Eu amo vocês dois. Nós não queríamos que você saiba. Adorei! Ah... Eu não iria amarelar. Eu não ia amarelar. Quem disse nada sobre o Wissing out? Não, amigo. Mas... Só porque nós não tínhamos a oportunidade. Isso vai ser incrível. Confira-me. Bora lá, Alex. Esse é o seu momento de brilhar, gata. Ah... Nós nunca jogamos juntos antes. E... De qualquer forma... Desculpa se isso sube. Vai ser incrível, Alex. Para com isso, gata. Tá tudo bem. Se joga! Se joga! Curta esse momento. Esse é o seu momento, gata. Por mais que a gente não vá ouvir a música, devido a corporates, eu acho que dá pra gente sentir a energia do quão legal esse momento tá sendo pra Alex, né? É um mês depois de tudo que ela viveu, depois de perder o irmão dela, de descobrir a verdade sobre a mineradora. E eu acho que tem sido um respiro perante a todas as dificuldades que ela encontrou nesse último mês. Sabe, ela tá se envolvendo com o Ryan de uma forma tão legal. Eu não sei, gente. Eu tô muito contente pelo desenrolar da nossa gameplay. Tô nervosa pra o final desse jogo pra vocês, gente. Porque tem tantas contas abertas, sabe? O que que é a rega lá, a reiva lá do negócio? O que que é que supostamente a mineradora tava tentando esconder? Se a gente revelar tudo isso, o que que vai acontecer com a cidade? O que que vai acontecer com os empregos da cidade? Sabe, tipo... É muita coisa pra lidar. É muita coisa pra lidar. Mas eu acho que a Alex tá tentando lidar com tudo da melhor forma possível. E a gente vai lidando com as coisas conforme elas aconteçam. Não dá pra eu ficar com ansiedade aqui sobre o futuro, né, gente? E ela tocou ainda no festival com o violão que o irmão dela deu pra ela, né, gente? Que é mais especial ainda. Olha a Charlotte! Eu fui... Horrível pra você earlier. É, você foi realmente horrível comigo, Ruth. Charlotte, eu vou falar pra você, viu? Então eu me parou, porque eu estava tentando muito difícil de ser horrível com você. Eu estava tão animada por você virar pra Haven. Na minha mente, na forma que eu construí isso, nós tínhamos... melhores amigos. Eu gostaria... Eu gostaria... Ainda dá tempo. Tem ainda tempo. Talvez... Talvez... Eu acho que nós vamos ver. Eu seria amiga de uma moça que é dona de uma farmácia de verdinhos. Hum... Meu sonho tem uma melhor amiga delas. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. You okay? No. But... Ah, eu acho que foi uma atitude legal da Charlotte vim conversar com a gente a respeito dos sentimentos dela. Foi uma atitude bonita dela, gente. Ô, Riley, oi, pode me encontrar no terraço? Quero te mostrar uma coisa. Ai, meu Deus. O que será que o Ryan quer mostrar pra gente no terraço, hein, gente? God damn it. Será que eu tô pronta, gente? Será que eu tenho que fazer chuca? Ai, tô nervosa. Vamos lá pro terraço, então, né, gente? É isso. Não tem outra opção a não encontrar o grandão no terraço. Tô um pouco nervosa. Meus batimentos cardíacos, sim, encontram em taquicardíaca nesse exato momento. Mas eu tô bonita, eu tomei banho. Eu tô cheirosa. E vai dar tudo certo. Eu confio em você, Alex. Não me decepcione. Ai, tá mexendo nas plantas? Ele plantou uma arvorezinha pra gente? Ta-ra! É uma arvorezinha. Eu tô vendo. Ele me mostrou a arvore dele. Talvez seja, Ryan, talvez seja. Será que ela vai tá aqui ano que vem? É uma pergunta. Você tá bem? É, tá bem. Eu acho que eu já estou muito contigo para pensar sobre o que o futuro looks como. Ok. Então, vamos pensar sobre isso. Alex's future em Haven Springs. A major motion picture. A ride. On ice. Fecha os olhos, Alex. Ele vai te dar um salame. It's morning. Chile. You can see your breath. You're walking down Main Street. On the way to work. Where? Na loja de discos, no Lanterna Negra. Oh, eu acho que ela tem mais vibe de loja de discos, hein? Do que no Lanterna Negra. Será que ela vai roubar o emprego da Seth? Uh, loja de discos. Loja de discos. Oh, eu tenho certeza que a Steph vai apreciar isso. Antes de você, desculpa, puxar ela fora e tomar o seu trabalho, isso é. Ah, fazer uma trilha. Não. Talvez eu, desculpa, puxar ela agora. A real Colorado girl. Up in the mountains, with one of those little stabby sticks. Trekking pole? Não as good for stabbing as you'd think. Hey, would you look at that? Who's that coming down the trail? Who? Only the coolest person in Haven Springs. He walks up to you in an extremely cool way. His plaid jacket swaying the breeze. Dork. Yeah. I'm not trying to get you to plan out your whole life. But if you decide you wanted to put down roots, Haven Springs will always make space for you. Was that a gardening pun? No. Maybe. Maybe. Eu adoro homem labrador. Que é que vocês me entendem, gente. Ele tem a energia de um labrador. Você é a pessoa mais maravilhosa que eu já conheci. Beijar. É a hora, gente. Bora tacar um beijo nesse homem gostoso. Vamos lá, maldito. Beija ela. Beija ela. Beija ela. Eu realmente quero te abraçar agora. Eu sei. Que lindo Caraca Que explosão de alegria Foi essa, gente Animou a cidade toda Nossa, os poderes dela Estão atingindo outros níveis, né Olha isso Fez as flores da árvore desabrochar Que isso, gata Que beijo foi esse Pô, foi muito lindo Adorei Gostei Eu gostei como a relação com o Ryan desenvolveu naturalmente Sabe? Você pode me salvar Eu gostei Tô contente Fique contente com essa Beijando esse homão Home lindo Eita, eita Tô até pingando, né Ô, Alex A cachoeira O pendrive, gente E o pendrive O que vamos fazer com o pendrive, meus amores? Pouco medo Vou ser sincera pra vocês Tô com medo Eita, olha quem tá ali É o Pyke Mas a gente vai saber O que vai dar da conversa dos dois No próximo episódio E eu acho que pode ser que talvez a gente esteja chegando perto do final Se você estiver curtindo, lembra de curtir Comentar Pra gente poder acompanhar O que vai acontecer na conversa com o Pyke E no próximo episódio Lembra que você pode se tornar um membro do nosso canal Clique no primeiro link da descrição Pra conferir todos os benefícios Você pode se tornar um membro por apenas R$1,99 ao mês E ajudar a continuidade e desenvolvimento do nosso canal Dois beijos pra quem quiser E até a próxima Tchau, tchau